Vai começar o baile crazy do Brasil É o baile crazy O baile louco, o baile louco, o baile louco Vai começar O baile louco, o baile louco, o baile louco Transa, foda do caralho, começou dentro do carro Lá no banco do carona, ela mostrou como é que faz Taco, taco de primeira, de segunda e de terceira Antes de chegar na quinta, fomos pro banco de carro E ela pedindo mais, e ela pedindo mais E eu tucu, 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 comecei a botar atrás E ela pedindo mais, e ela pedindo mais E eu tucu, 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 comecei a botar atrás Re-bola, raba, re-bola, re-bola, raba, re-bola, re-bola Vai, re-bola, raba, re-bola, re-bola, raba, re-bola, re-bola Vai, 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 senta Vai, 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 senta Vai, 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 senta Vai, vai, senta, meninas O baile louco, o baile louco, o baile louco, vai começar O baile louco, o baile louco, o baile louco, vai começar Transa a porta do caralho, começou dentro do carro Lá no banco do carona, ela mostrou como é que faz O taco de primeira, de segunda e de terceira Antes de chegar na quinta, fomos pro banco de pé E ela pedindo mais, e ela pedindo mais E eu tucu, 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 comecei a botar atrás E ela pedindo mais, e ela pedindo mais E eu tucu, 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 comecei a botar atrás Rebola, raba, rebola, rebola, raba, rebola, rebola, vai Rebola, raba, rebola, rebola, raba, rebola, rebola, rebola Vai, 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 vai sentar Vai, vai, vai sentar Vai, vai, vai sentar Vai, vai, senta meninas Rebola, raba rebola Vai, rebola Raba rebola Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai